No meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês Uma revelação que o Criador me deu sobre Maria, a Mãe de Jesus E eu queria dividir essa revelação com vocês Em duas partes Nem mesmo ela disse essas coisas que uma grande parte da humanidade fala a seu respeito E a segunda revelação é aquilo que ela mesmo disse a seu respeito Então eu quero compartilhar essas duas revelações com vocês Dividir em duas partes E trazer isso ao coração de cada um de vocês, meus inscritos aí no canal Agradeço pela inscrição de vocês Deixo o like de vocês aí para fortalecer o canal Para abençoar as nossas vidas aí Tá bom, pessoal? Vamos lá, então Vou ter que abrir o jogo com vocês Sobretudo, não vou omitir nada de nenhum de vocês Com todo o respeito aos meus irmãos católicos A igreja católica Eu entendo que meus irmãos também Buscam a Deus Mas eu preciso trazer a verdade ao coração de cada um de vocês Não me importa o que pensam de mim Mas eu tenho que trazer aquilo que Deus colocou no meu coração Porque aquilo que eu sei do meu respeito É o que verdadeiramente importa, pessoal No final desse estudo você vai ver que você precisa melhor se encontrar Ser realmente quem você é Aí sim as coisas vão fazer sentido na sua vida Então a primeira parte é intercessora Irmãos Maria não foi intercessora de ninguém Ela não é intercessora Separei dois textos aqui Primeiro texto Está em 1 Timóteo 2, versículo 5 Porque há um só Deus E um só mediador Entre Deus e o ser humano Cristo Jesus o homem Porque ele é o nosso mediador Nosso intercessor Versículo 6 Ele se entregou em resgate por todos Para servir de testemunho ao seu próprio tempo Então, pessoal, só pode ser intercessor Alguém que deu a sua vida em troca de algo E nós sabemos que Maria não derramou uma gota de sangue por ninguém Ela foi bem-aventurada entre as mulheres Escolhida pelo Criador Para gerar a salvação ao homem Isso é um processo muito comum na nossa ciência Ela foi uma barriga de aluguel, pessoal Isso é possível tranquilamente É só colocar o embrião Em qualquer mulher De um casal Que aquela mulher que vai gerar essa criança Ela não tem DNA Não tem compatibilidade nenhuma com aquela criança Hoje a ciência explica isso, pessoal Então ela não é mediadora Ela não é intercessora Porque ela não derramou o sangue Compreende isso? Eu separei mais um texto aqui Que está na primeira epístola de João Capítulo 2, versículo 1 Está escrito assim Caros filhinhos Estas palavras vos escrevo para que não pequeis Se entretanto alguém pecar Temos um advogado junto ao Pai Jesus Cristo, o Justo Ele é a propiciação Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente por nossas ofensas pessoais Mas pelos pecados de todo mundo Olha aqui que interessante, pessoal O nosso advogado O que a Bíblia está dizendo É o Cristo Ele é o Filho de Deus Ele é o nosso advogado Não tem nenhuma referência Nas escrituras Maria sendo a nossa advogada Ela sendo a nossa intercessora, pessoal Ela não disse isso Não saiu da boca dela essas coisas Entende? Mas por que Jesus é o nosso advogado? Sempre as escrituras vão insistir nesse ponto Porque ele é a propiciação pelos nossos pecados Você sabe o que significa a palavra propiciação? Significa oferta substitutiva Uma substituição de oferta Ou seja Você era para morrer naquela cruz E eu também Mas ele substituiu isso Ele foi em nosso lugar O seu sangue e o meu sangue Era para ser derramado Mas ele permitiu que o dele fosse derramado Para que os nossos pecados Fossem pagos pelo seu precioso sangue Entendeu, pessoal? Então aqui fica bem claro Fica bem claro que Maria não pode ser a nossa intercessora Porque ela não derramou uma gota de sangue Para ser a nossa intercessora Até mesmo porque o sangue dela não ia valer Se ela derrama o sangue dela Nenhum ser humano na terra Se derrama o seu sangue Não ia valer esse sangue Por propiciação Por que não? Porque todos aqueles que estão debaixo da lei São pecadores E são malditos Como diz as escrituras Até mesmo Maria E essa maldição E essa maldição está sobre a vida de todo homem Como diz Romanos capítulo 3 Porque todos pecaram Porque o nosso salvador teve que vir do céu Por esse motivo Que Jesus veio do céu Está escrito em Lucas Não está lá escrito em Mateus Que o Espírito de Deus Envolveu Maria E colocou o embrião nela Jesus veio do céu Irmãos O salvador não poderia vir aqui da terra Porque aqui na terra Estava contaminada pela maldição do pecado Entendeu? Por isso que em Gálatas 3 Capítulo 10 E 13 Está escrito Que Jesus se fez maldito Em nosso favor Para que as bênçãos de Abraão Chegassem até as nossas vidas É por esse motivo Que você tem que se comportar Como alguém livre Abençoado por Deus Porque as maldições ele levou na cruz Parte B Do nosso estudo aqui A parte B Do nosso estudo Pessoal Eu sei que eu vou ferir muita gente Nesse momento Até peço a graça de Deus Para ajudar meus irmãos católicos Para ajudar todos aqueles Que tem uma fé sincera Fazendo as orações para Maria Mas infelizmente pessoal Eu tenho que te mostrar isso Eu tenho que te revelar isso Em nome de Jesus Com todo respeito Maria não recebe orações Não adianta você fazer orações para ela Orar por ela Pedir intercessão para ela Porque ela não derramou sangue Se ela não derramou sangue Ela não pode interceder por vocês Nem por mim Entende? Mas Jesus nos ensinou Como devemos orar Vamos ver o que Jesus nos ensinou A quem devemos orar? Então vamos lá Separei dois versículos também Está em Mateus 6,9 A oração famosa Que todos nós conhecemos Que é a oração do Pai Nosso Então Jesus ensina O pessoal a orar Está escrito assim Por essa razão Vós orareis Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o teu nome Jesus deixou a forma correta de orar Pai Nosso que estás no céu Está escrito Mãe aí Que estás nos céus Não está né pessoal Então você me desculpa Que eu tenho que te dizer a verdade A verdade que vai libertar Está escrito isso na minha Bíblia E na tua Bíblia É Pai Nosso Não está escrito Mãe Esse é o primeiro ponto Jesus ensinou Que nós devemos orar dessa forma Pai que estás nos céus E ele fez isso Que ele ensinou Em várias partes das escrituras Principalmente em João capítulo 6 Mas eu quero citar João 17,1 Aqui na sua oração Ele disse assim Tendo dito essas palavras Aos seus discípulos Jesus levantou seus olhos para o céu E orou Pai É chegada a hora Glorifica o teu filho Para que o teu filho te glorifique Olha que interessante Irmãos Pessoal Pai É chegado A hora Ele não disse mãe Então aquilo que ele ensinou Aos discípulos fazerem Em Mateus 6,9 Aqui em João 17,1 Ele faz aquilo que ele ensinou Ele ora ao Pai Ele levantou os olhos para o céu Como ele ensinou aos discípulos E orou ao Pai Tá bom?